Música Dados de validação antigo combatentes, Leona por cento, Ualo Nulo. Secretário de Estado Veteranos César dos Santos da Silva informa, processo de validação antigo combatentes, libertação nacional, Nebemba Cresista e Atina Rio Roacia, toona por cento, Ualo Nulo Resin. A me concluiu na 80,2%. O seu total é 124.872 registrados. Significa que ela 18, 19% no momento ela percebe a validação. Se ela percebe a hipótese ruim. Então o processo não é, a uso de 2009, então é de 2023, mas há 19, mas foi na validação. Não é, não é, não é, não é, não é. E assim, ela fala, então, eu vou guiar a unidade, liu-se juramento, mas foi na validação, mas a rua é matada juramento, é uma louca. A hipótese ruim é, mas a gente cai para o país, pois, é, justifica. Equipa Cobertura, GMN.